Este é o Ninebot Plus, o Segway mais recente da Xiaomi, também conhecido por Balancing Scooter. Vamos conhecê-lo melhor. Como se sabe, a Xiaomi tem diversas subempresas no seu ecossistema e a Ninebot é uma delas. Esta adquiriu a Segway em 2015 e desde então já lançou dois novos produtos deste tipo. Este para vos dizer que este Ninebot é de facto um produto muito bem construído, com grande qualidade e é um veículo que vamos começar a ver cada vez mais no nosso dia a dia. Portanto, este equipamento não é um produto barato, não é de fraca qualidade, antes pelo contrário, é um produto que custa algum dinheiro, mas também é de grande qualidade. Dentro da caixa estão vários acessórios, como o comando remoto, com uma chave que ajuda na montagem das duas partes principais, um cabo USB, o cabo e o adaptador AC e o utensílio para encher os pneus. Dentro da caixa, o Ninebot está dividido em duas partes principais e a sua montagem é fácil, bastando para isso apertar os dois parafusos necessários e encaixar o cabo de alimentação. A primeira coisa a fazer depois de estar devidamente montado é instalar a aplicação no telemóvel e quando ligamos pela primeira vez o Ninebot Plus e o conectarmos à aplicação, esta deteta se há ou não novas atualizações ao firmware. A aplicação a usar está totalmente em inglês, ao contrário das aplicações a que estamos habituados no mundo Xiaomi. Este equipamento é uma peça maciça, compacta e que lhe confere resistência. A qualidade é bem visível neste produto. Na parte frontal tem um compartimento que permite guardar o comando ou o carregador e é de fácil acesso, basta clicar no botão para abrir e para fechar basta pressionar a peça novamente. O carregador é pequeno e muito semelhante ao de um portátil. Liga-se à parte central. Não devemos deixar nunca a bateria ir a zero, pois isto pode danificar as células ou o tempo de vida da bateria. Demora sensivelmente 5 horas a carregar na totalidade, mas tem uma autonomia para 35 km. As rodas são de 11 polegadas e são bastante grossas. Não têm camaradar, permitem uma carga até 100 kg. Estão preparadas para qualquer tipo de piso e têm em cada uma um motor independente. Na parte frontal está o botão ON-OFF. Quando acionado as luzes acendem e no painel frontal surge a indicação da bateria e da ligação Bluetooth. Para além disso existem diversas luzes, nas rodas, na parte frontal e na parte traseira. A cor destas muda consoante o andamento do Ninebot. Se este virar para a direita ou para a esquerda as luzes ficam amarelas, se andar para trás as luzes ficam a vermelho e ao andar para a frente as luzes ficam azuis. Na parte frontal existe também a luz principal, que no fundo é o foco que ilumina o caminho em locais mais escuros ou à noite. A cor destas luzes pode ser configurada na aplicação do telemóvel. A aplicação oficial pode ser instalada através do QR Code disponível no manual ou através da Play Store. Esta utiliza a tecnologia Bluetooth para comunicar com o Ninebot. Inicialmente, para quem instala a aplicação pela primeira vez, tem de passar uma fase de testes, digamos assim, onde teremos de completar umas tarefas, garantindo que assim estamos prontos a utilizar o Segway sem problemas. Na aplicação conseguimos configurar também o limite de velocidade, que por defeito está nos 10 km por hora, mas este só pode ser alterado depois de percorrermos cerca de 1 km. Através da aplicação do telemóvel, é possível controlar o Ninebot através de um joystick virtual, mas este também pode ser controlado através do controle remoto. O comando é bastante simples, tem apenas 3 botões e um joystick. Um destes botões serve para fazer com que o Ninebot nos siga, no fundo ele segue o comando, portanto, e aqui só temos que ter algum cuidado nos locais onde vamos, para que este não embata nos obstáculos. Utilizar o Ninebot é muito fácil, acreditem, até um miúdo de 4 anos consegue andar neste equipamento de 2 rodas. Serão precisos 5 minutos para nos habituarmos a conduzir este Segway. Uma vez habituados, podemos desligar o limitador de velocidade, uma vez que facilmente chegaremos aos 10 km por hora, e mesmo assim não é difícil atingir os 20 km por hora, que é o limite máximo de velocidade deste veículo. É impressionante o poder de aceleração que este equipamento tem, e uma vez em cima, parece que o Ninebot lê os nossos pensamentos e dá a sensação que este é controlado pela nossa mente. Portanto, é bastante intuitivo a conduzir este veículo. Graças às rodas grandes, é possível descer e subir alguns passeios pequenos. Estas servem também de para-choques, uma vez que são mais salientes que os para-lamas. No entanto, o mesmo não se pode dizer para subir, já que não o fazem com tanta facilidade, sendo esta a principal desvantagem, portanto, subir passeios. Uma vez que, no que diz respeito a rampas e subidas, o Ninebot não apresenta qualquer dificuldade em superá-los. Este foi dos produtos da Xiaomi que mais me surpreendeu pela positiva, e que mais goza me deu de estar, não só pelo tipo de produto, mas porque, de facto, este é um equipamento de grande qualidade. Tudo neste Ninebot foi pensado ao pormenor, está muito bem construído, tem uma força incrível, capaz de subir qualquer subida sem forçar os motores, ao contrário da scooter, que não a podemos utilizar em grandes subidas, pelo facto de podermos vir a danificar os motores. A única desvantagem aqui para este equipamento é mesmo o preço, mas, apesar disso, compreende-se o porquê do valor apresentado. Se quiserem saber mais pormenores sobre este produto, eu vou deixar o link na descrição, portanto, basta clicarem e verem qual o preço e quais as características completas deste Ninebot Plus da Xiaomi. Bom, espero que este vídeo vos tenha sido útil, espero ter-vos esclarecido algumas dúvidas que tenham sobre este equipamento, não se esqueçam do importante like, de subscreverem o canal, caso ainda não tenham feito, um abraço e até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho